Bom galera, a dica de hoje que eu gostaria de dar pra vocês a Gearbest é o teclado mecânico, galera. Esse teclado aí, ele é um sistema único, onde ele tem uma resposta bem baixa pra você que joga FPS, né? Normalmente a gente sempre tem dificuldade na hora de tá jogando FPS, a resposta de movimentação. Esse daí eu garanto pra vocês que será um teclado excelente pra você que tá afim de ter um desempenho melhor no FPS. E não só no FPS, mas jogos de PC, né galera? Mas quer saber um pouquinho mais desse teclado? Vocês vão ir na descrição, clicar no link que tá aí e ser feliz, galera. Então tamo junto, é nóis, mais uma dica do Gearbest. Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazer pra vocês mais um vídeo de Yark. E galera, estamos eu, meu personagem, hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. E trazendo a, vamos dizer assim, o servidor que a gente abriu, né? Na última live eu fiz o servidor. Coloquei pra vocês estarem jogando. E o servidor é PvE, PvP, né? Depois eu vou tá deixando o PvP diretão aí. A galera vai se matar. Vão zoar, eu sei. Eu vou gravar trazendo a zoeira da galera que fizeram comigo. Não dá nada. Pode até xingar, fazer o que for, cara. Mas é o seguinte, a gente vai zoar, vamos bagunçar o servidor. Muitas pessoas vieram falar pra mim assim, metralha, faz o servidor pra pro player, faz o servidor pra... Cara, eu não tô fazendo servidor para competição. Tô fazendo servidor para os inscritos jogarem e curtirem. Eu já deixei alguns itens prontos aqui, galera, pra depois não ficar perdendo muito tempo, né? Eu resolvi tá fazendo isso daqui pra ficar mais fácil. E eu tô olhando aqui de lado, porque a facecam ela tá meio de lado aqui, tá ligado? Deixa eu ver se o som tá saindo legal, tá saindo legal, blá, 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 blá. Pronto, tá saindo legal. Bora pro vídeo. Mete o dedo no like, ajuda a gente aí, cara, que eu tô precisando da ajuda de vocês e muito. Bom, o servidor tá um pouquinho OP, né? Igual diz a turba. Por quê, metralha? Eu coloquei um servidor 30x, mas bem apelão mesmo, pra gente tá crescendo, pra galera tá conseguindo curtir, bagunçar e tal. Vai ficar 24 horas, metralha? Não, vai ficar tipo assim. Eu tô pensando em fazer o horário, por exemplo, eu saio pra trabalhar 10 horas da noite. Aí depois, o que eu posso fazer? Eu posso tá deixando ele online das... Vamos pôr aí... Das 7 da manhã, que é o horário que eu chego, até as 10 da noite. Dá pra galera se divertir bem, né? Então eu vou tá fazendo isso daí. Vamos ver se esse horário vai ser o horário que eu vou tá deixando realmente, né? E vamos fazer com que aconteça, cara. Vamos fazer aí a galera curtir com a gente. Deixa eu ver, acho que eu vou esticar mais pra trás aqui. Vamos fazer com que aconteça... Ah, não, não faz isso não, cara. Quando acontece isso, me dá uma bronca. Ontem na live eu fiz várias vezes isso daí, cara. Mas deu certinho, ó. Deu certinho. Era o que a gente tava precisando por enquanto, né? Então vamos lá. Eu quero com vocês aí fazer com que essa série vá pra frente até o final. Como assim, metade? Porque muitas pessoas reclamam. E infelizmente eu... Vocês estão de certo, cara. Eu sempre começo uma série e nunca termino. Não termina a série. Ó, fim dessa série, vamos começar outra. Não, eu começo e não termino. Então eu acho que isso daí é uma falta de consideração com o Tio Metralha, com vocês, né? Vocês estão assistindo o vídeo, vocês querem ver um fim de uma série? Então tá bom. Então vamos dar continuidade, tá? Essa série aqui eu vou colocar o nome dela, né? Do caso aqui de Ragnarok, né? Da continuidade aqui na série Ragnarok pra gente ter um começo, um meio e um fim. Aonde a gente vai estar curtindo com vocês bastante, mano. E não se esquenta aí. A gente vai curtir, vamos fazer vários gameplays. Vou trazer a galera aí pra estar jogando junto no servidor, né? Não sei quem que vai vir, mas quem quiser vir será muito bem-vindo, né? E, mano, é o seguinte, cara. Mete o dedo no like aí, porque, mano, a gente precisa muito do apoio de vocês. Vamos ver se tá certo aqui. Vou deixar cair no chão, porque eu quero deixar um pouco mais baixo. Não, vou deixar assim, que pelo menos fica padrãozinho. Beleza. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o negócio aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer uma rampa. Eu liberei a rampa? Não sei, cara. Vamos ver se eu libero a rampa. Já coloca a rampa pra gente... Cadê, 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 cadê? A rampa, 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 rampa. Beleza. Eu acho que eu vou fazer a rampa de madeira mesmo. Só pra mim que tá deixando no jeito aqui. Vamos ver. Rampa de madeira. Falta o quê? Falta fibra, cara. Fibra. Depois a gente vai pegar a fibra ali. Deixa eu ver se tem no piteiro fibra. Eu acho que eu devo ter deixado... Não, não deixei nada de fibra no piteiro, cara. Vamos pegar a fibra, piteiro? Vamos ali em cima. Lembrando que eu tô num lugarzinho meio diferente aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Estou num lugarzinho meio diferente aqui. Aonde, mano? Tá ligado, né? Eu resolvi tá fazendo a base num lugar totalmente diferente daquilo que a gente tá acostumado. Que era dentro das cavernas. Dentro de tal lugar assim, assim, assado. Então eu resolvi tá fazendo... Olha só, Ra. Olha que barulho gostoso. Redwood, cara. Sim, estamos próximos da Redwood. E... Metralha. O que que você vai fazer aí? Vai fazer uma base grande? Vai fazer o quê, cara? Deixa eu... Sei lá, cara. A gente vai jogando. A gente vai jogando. Vamos se divertindo. Pra quê? Pra depois a gente fazer com que o gameplay fique legal. Com vocês. Metralha, posso entrar na tua tribo? Metralha, posso fazer isso? Cara, eu vou jogar... Por enquanto eu vou jogar solo. Não vou tá colocando ninguém na tribo. Porque... Mano, eu já sofri demais com esse negócio de colocar qualquer um na tribo. Eu colocava e de repente o camarada ficava cabreiro. Ah, mano. Vou dar raid interno. Ou vou começar a sacanear o metralha. Então, basicamente eu prefiro tá sozinho, né? Fazendo aqui da forma. O servidor tá bem upado mesmo. Então, quer dizer. Basicamente eu não vou ter dificuldade em crescer, né? Mas, lembrando, né, mano? Lembrando que sempre vai ter neguinho que vai curtir e dar uma zoadinha. Pô, Metralha, você fez um lugar meio foda aí, né, mano? Por quê? Porque é o seguinte, cara. Eu sei que foi um lugarzinho meio fora de mão pra todo mundo, né? Basicamente até pra mim, poucos recursos e tal. Pra mim, domesticar um dino, por exemplo, um dino terrestre, eu vou dar uma sofrida aqui, mano. Vamos sofrer. Ah, Metralha, como é que entra no servidor? Cara, eu já expliquei em live, cara. Pessoal aí que assistiu as lives aí, acompanha as lives aí, mano. Vai saber. Quer saber como é que entra? Acompanha as lives. Só vou explicar nas lives, tá? Só vou explicar nas lives. Aqui no gameplay eu não vou explicar nada, cara. Ah, mas Metralha, o louco, então você tá forçando a gente... Ô, louco, cara, olha. Então você tá forçando a gente a assistir só a live? Cara, se eu não assistir a live, não vai ter graça, né, mano? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar a rampa já. Deixa eu fazer a rampa, senão eu vou ficar sem recurso. Deixa eu fazer duas rampas. Deixa eu colocar as rampas aqui. Deixa eu colocar aqui pra ficar mais fácil a minha vida. Ó, aí sim, hein, cara. Já estamos evoluindo, evoluindo. Vamos ver se a gente consegue dar continuidade. Ah, e mais uma coisa. A série Anunnaki, vamos continuar assim, cara. Vamos continuar com a série Anunnaki. Não vamos parar, não, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue fazer a série Anunnaki. Nossa, cara, olha aí. Tô, tô. Tem que terminar aqui, que eu quero fazer tudo certinho aqui. Vamos ver quantas paredes eu vou precisar fazer. Deixa eu ver quantas mais. Vai, que eu vou ter que pôr aqui, né? Não pôr, né, que não... Eu havia dito várias vezes pôr, né? Não, é colocar. Raul do caramba, né, mano? Ô, cara, chucro, né? Não sabe nem falar direito, cara. Ixi, tá faltando o quê pra fazer mais parede, cara? Pedra. Pedra é fogo, cara. Deixa eu jogar isso aqui fora. Isso aqui. 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 Vamos lá. Vamos comer umas plantinhas aqui. Deixa eu já colocar isso aqui no lugar. Eu gosto de usar bastante inventário rápido, galera. Eu não sei. Isso é uma coisa minha, sabe? É uma coisa mais vinha, assim. Eu gosto de estar utilizando inventário rápido. Pronto. Vou deixar queimando aqui o negócio aqui já. Não é um negócio que vocês estão pensando, não. Ai, caraca. Cadê? Ah, tá lá no pterodonte. Cadê o pterodonte? Vamos ver aqui. Aê, velho. Vixe, o ptero já tá sem comida, sem nada. Então já tá na hora da gente correr atrás de comida pra ele, né? E se eu não tiver no inventário, eu tiver marcando aqui. Não tem. Deixar queimando aqui. Deixa eu já colocar a cama. Colocar todos os itens que a gente vai utilizar aqui. Pronto. Colocar a caminha aqui no cantinho. Vamos colocar já também... O que mais tá faltando? Os armários, né? Vamos lá. Deixa eu colocar os armários aqui no canto. Fica mais fácil pra gente. Bom, todo começo de série é complicado, velho. Todo começo de série a gente precisa tá vendo o local de fazer vase, tá precisando ver muitas coisas ainda, ajeitar tudo. Então não vai ficar aquela coisinha assim. Ah, vai, metadeira, vai. Você vai fazer com os inscritos, mano. Como é que vai ser, cara? Ah, eu fiz mais armário. Não é pra fazer não, cara. Mas beleza. Tá aí, ó. Nossa, que desgrama de armário que eu coloquei. Dá pra colocar mais um no meio ali. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos pegar mais... O que a gente tava precisando? Mais pedra, né? Será que tem pedra aqui? Não, não tem pedra destrutível aqui. Essa aqui não é. Vamos subir lá pra cima. Então, basicamente, eu vou ter essa dificuldade pra tá conseguindo recursos. Por quê? Porque os recursos estão tudo na parte de cima onde eu estou. Mas também seria um local eficiente pra defesa, né, mano? Então, basicamente, eu não vou ter tanta dificuldade em defender esse lugar. Logicamente que eu vou precisar de membros pra tribo? Vou, cara. Mas assim, por enquanto, eu quero ver se eu... Se eu pego confiança na galerinha que entra no server, tá? Eu vou dar um... Eu vou dar uma dica aqui pra galera. Pra entrar, vocês sabem. Eu tô usando o perfil. Perfil tio metralha. Então, vocês vão ter que usar o perfil tio metralha pra tá entrando. Não adianta vir falar pra mim assim... Ah, metralha, mas... O que você tá usando? Qual o perfil e tal? Como é que faz pra entrar, mano? É o perfil. Não é pela nitrado, tá? Ah, o pterodonte tá pesado, cara. Eu tô usando esse aqui mais pra burro de carga. Vamos dizer o português, claro. Ah lá. Já tô usando ele mais pra... Vocês podem ver que eu tô upando bastante estamina e bastante peso. Porque esse ptero aqui vai ser só pra mim fazer as minhas correrias, né? Pegar item, vamos dizer assim, mais pra farm, né? Muitas pessoas estão me perguntando pra mim, qual o melhor bicho voador pra farm, no caso, assim, pra você tá utilizando? Muitas pessoas gostam do... Do quetzal. Eu, particularmente, acho que é um bicho excelente. Mas o ptero, com bastante peso e bastante estamina, você também consegue muito, muito item aí pra farm, né? Metal, essas coisas e tal. Então, quer dizer, você não vai ter muita dificuldade. Vamos terminar aqui a base rapidão. Vamos terminar a nossa base aqui. Tá precisando de algumas paredes aqui. Deixa eu ver quantas paredes dá pra fazer. A gente já faz algumas paredes. Deixa eu ver quantas eu vou fazer. Vou fazer... Fazer 10 paredes. E ver se já dá pra gente tá fechando a parte de cima da base. Deixa eu ver. Já fizemos as 10 paredes. Vou colocar aqui no inventário rápido. Recomendo sempre tá utilizando o inventário rápido, cara. Aqui, ó. Só você vir aqui, ó. Só rapidão, cara. Não tem... Não tem shabu, ó. Depois eu vou tá fechando tudo, né? Mais uma. Falta poucas paredes aqui. Mais uma só já era. Boa. Aí, ó. Fechamos. Agora só falta pegar os tetos aqui que eu tenho disponível, né? Cadê os tetos? Os tetos. Aqui, ó. Tem 38 tetos. Eu acho que não... Que vai ser o suficiente. Ou até... Eu acho que eu não vou nem usar tudo. Claro que me dá raiva. É que o bichinho é... O bichinho é meio... Meio devagar aqui, ó. Nossa. Parabéns, vetralha. Parabéns. Parabéns de novo. Parabéns três vezes. Vamos lá, vai. Vamos lá e não fazer cagada. Eu gosto muito. Eu gosto muito de ter dificuldade no início. Porque sem dificuldade não conseguimos nada, cara. Quando eu digo dificuldade é aqui, cara. Nossa. Deixa eu colocar aqui. Parabéns. Lasqueira, metralha. Hoje, o tio metralha está uma nhaca, mano. Vem cá, piteiro. Chega aí, eu fio de uma égua. Vem, mano. Nossa, tá de brincadeira que você não está conseguindo. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue agora fazer os esquemas aqui. Mano, esquece. 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 Vamos parar. Vamos parar de dificultar a situação, né, metralha? Dá o pulinho seu aí mesmo que está mais... Pula. Aê. Pronto. Pula. Aê. Pronto. Vamos só pular aqui que está mais bonitinho. Aê. Parabéns, metralha. Parabéns. Deixa eu destruir tudo essa merda aqui. Pior que não dá nem para me destruir. Só para vocês terem noção, cara. Agora dá para me pousar aqui em cima. Se eu conseguir, né? Se eu conseguir, né? Olha lá. Mano, coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Vamos lá. Ah, mano. Precisa dar esse pulo, cara? Está de brincadeira? Você viu... Epa. Que pariu, mano. Você é louco, velho. Caralho. Foi mal, galera. Aê. Aê. Pronto. Rá. 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 Aê sim, cara. Aê, piteiro. Aqui, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fechar. Isso. Fecha tudo. Não sobra nada. Vamos fechando tudo aqui. A hora que eu terminar de fechar, eu demulo aqueles outros lá. A gente vai ver quantos que vai faltar, cara. Pronto. Já era. Fechamos aqui a base. E agora é sem stress, né? No stress, metralha. No stress. Vamos lá. Vamos pegar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aquelas paredes ali por enquanto. Eu não vou demolir isso aí, não, mano. Não vai dar para mim demolir porque eu tenho que... Ó. Não deixa, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu sei o que eu vou fazer, cara. Não, não vou fazer nada, não. Vou deixar de equitar. Vou colocar a portinha aqui. Sem crise. Cadê a porta? Aí, ó. Pronto. Terminada a nossa base, tá? Vamos fazer agora... Deixa eu ver quantos minutos. Estamos com 15 minutos ali de vídeo. Estamos já com metal suficiente aqui para fazer o que a gente precisa. Vamos ver aqui. Cadê? Cadê? A Smith, cara. A Smith, precisamos de coal. Couro. Couro. Vamos atrás de couro, piteiro. Vamos. Vamos atrás de couro. Estamos com 5 sobreviventes aqui nesse server, cara. Isso aí é muito bom para a gente. Vamos fechar aqui para não ter crise, né? E vamos atrás de couro. Vamos ver se a gente acha couro por aqui. Porque, mano... Couro é a base de tudo, né, mano? Vamos ver. Olha só o barulho da Redwood. Piteirinho, se você parar aqui, eu agradeço, cara. Vai para o meio do mato. Vai para a água. Ele vai para a água. Não, não foi para a água. Ele vai para a água. Deixa eu fazer um seguinte, mano. Ah, vem não, cara. Você viu os bichinhos lá, os comps louquinhos para pegar eu, cara? Já peguei carne, já consegui couro. Então, agora é só fazer a Smith aqui. Já vou até fazer em cima do piteiro mesmo, para eu já ganhar um pouquinho de... Cadê a Smith? Essa cela aqui é do quê? Cela de Trike, cara. Essa aqui é cela de Ultra Raptor. Não sei porque eu liberei ela, mas tudo bem. Ranguinho aqui para os bichinhos nossos. Uma fogueira para cozinhar alguma coisa. E bora para a base, né? Vamos embora para a base. E agora é só alegria, cara. Basicamente, a gente já conseguiu tudo o que precisava, né? Vamos estar fechando aqui. Colocando os itens que a gente necessita. Cadê, cadê a Smith? Eu vou colocar aqui a Smith bem bonitinha aqui, nesse cantinho. Olha só que legal, cara. Achei que não ia deixar nem pôr a Smith, né? Vamos ver aqui. Colocar o pilão aqui do ladinho aqui, ó. Beleza. Bom, basicamente, a gente já... Estamos montados, velho. Deixa eu colocar aqui essa... Deixa eu ver o que mais. Colocar aqueles metal ali. Mas é o seguinte. A gente vai dar continuidade na série, tá? Não vamos parar. Vou tentar fazer com que dê tudo certo. Deixa eu colocar isso aqui aqui. E aí, já fica mais fácil, ó. Só depositar tudo aqui. Carne, pedra, foi tudo, mano. Deixa aí do jeito que tá. Depois a gente vê o que a gente faz. Então, a gente vai continuar com a série, né? Vamos dar continuidade até o fim. Vou esperar vocês sempre com o feedback de vocês aí, mano. E meta aí, 200 likes nesse vídeo. Eu acho que não custa nada. Você vai, clicou no gostei, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer, ó. Com mais um vídeo pra vocês. Fui.